Salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um videozinho de College Futebol depois do abalo do último vídeo. Se você não viu, dá uma olhada aí no canal. Posso dar uma dica? É bom se dedicar mais aos estudos. Vai precisar desse diploma aí que na NFL não vai chegar. Cara, eu tenho certeza que na live do Alonso que ele não é desrespeitado dessa maneira. E eu que sou ator. Eu que sou ator. Bom, vamos lá. Vamos pra mais um videozinho aqui do College Futebol. Vamos enfrentar hoje, no vídeo de hoje, a Baylor University? Não é possível. A Baylor é a 21ª universidade dos Estados Unidos, né? No ranking. E eles estão 6-2. Vambora. Cara, eu não quero nem muita palhaçada. Ah, vai treinar. Uma dica pra você identificar as blitzes traços. Usa o app do Oasis junto com o Uber quando o seu personagem se formar. Lá mostra acertinho e paizão. Agora tem que ser jogo de MVP. Jesus irá se manifestar. Cara, eu quero pedir uma oração a todos com a nossa TCU, nossa Universidade Católica do Texas, pra abençoar essa nossa partida contra Baylor. Eu preciso dessa benção. Eu preciso dessa vitória aqui pra provar. É agora. É agora. TCU. A Universidade Católica do Texas. Preciso dessa benção. Preciso dessa vitória. Jogo televisionado. Preciso. Preciso. Ainda. Ainda. É agora. É agora. Tô muito confiado. Vamos confiado. Vambora. Vambora. Vamo ter fé. Vamo ter fé no bom jogo. Vambora, tem Kuki. Vambora, Kuki. Vamo jogando em casa, hein? Nossa. Mano, essa dificuldade tá dando muito saque, mano. Que isso, mano? Boa. Quase que eu joguei na mão do maluco. Eu não tô preparado pra essa dificuldade. Eu estou muito mais. Eu estou muito mais. Vai embora, porra. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai tomar. Vai tomar. Vamos embora, vamos embora, confia, vamos à defesa, vamos à defesa. Nice. A gente vai caixar as boites. É isso. Ken Kuki! Ken Kuki! Ken Kuki! Ele é esperto, ele é esperto. Bora, Kuki. Cara, eu ainda tomei uma porrada, mas consegui passar. Bora, Kuki. Ken Kuki! Oito jardas. Olha a graça. Olha a graça. A graça. A graça do menino. A galera, a graça. Ele é esperto, ele é esperto. Vamos, Kuki. Mais uma vez, mais uma vez. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, Kuki. Olha a graça, olha a graça, olha a graça do menino. Vamos, Kuki. Traz pra nós, Kuki. Traz pra nós, Kuki. Traz Kuki. Traz Kuki. Traz, Kuki. Traz, Kuki. Traz, Kuki. Traz, Kuki. Vamos, porra. Traz pra nós, Kuki. Ai, meu Deus do céu. Vambora, defesa. Vambora, vambora. Vambora, defesa. Ai, isso não tem mais bobo no futebol americano. Protege, eu tô segurando a bola pra proteger. Tá bom. Três jardas. Vamos, Kuki. Vamos, Kuki. O jogo é gigante, Kuki. Nós estamos pra isso mesmo, Kuki. É pra isso que nós estamos aqui, Kuki. É o The Last Dance de TCU. James, eu quero uma salada de fruta. James. Vai, James. Vai, James. Vai, James. Vai, James. Pega, James. Meu Deus. Quatro nele. Esse passe foi horrível. Tá. Flertei com a merda. Agora vamos jogar sério. McAllister. Vai embora. Triângulo. Pelo meio. Deixa só o McAllister lá. Me protege. Deixa só o McAllister e me protesto. Vai. Vai, McAllister. Ele não foi. Ele não foi. Solta, solta, solta. Ele não conseguiu ganhar do cara na corrida. Ah, era o mundo que existia. Agora a defesa tem que defender. A defesa tem que defender. Beleza, fio de gol. Nós estamos vencendo. Não dá, ele marcou. Ele marcou lá na direita. Eu não vou por aqui, então. Era pro outro lado. Mas valeu, 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 valeu. Bora, Kuki. Ele complicou. Não dá. Ah, se não foi, né? E era mais atrás. Não foi mal. Mal mim. Fush down! Vamos! Não, paizão! Pelo amor de Deus, a bola é na tua mão! Caralho, eu não acredito, mano. Não, não é assim! O que que rolou aqui que eu nem vi? Vamos, vamos embora, vamos embora! Pelo amor de Deus, defesa! Concentra, cara! Concentra! Legal! Tá legal demais! Vamos! Nossa, olha onde nós estamos! Um vacilo aqui é safety na hora, sem causada! Ai, ele no PNT, fui guloso, eu podia ter ganhado as jardas na corrida! Solta a bola, eu apertei pra soltar, cara! Solta a bola rápido, paizão! Não, ele errou, paizão! Deus me trouxe aqui, para aliviar os meus sofrimentos! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Nossa, eu tô com o quê? Mano, os caras tão vindo muito rápido pro saque, tá muito roubado, mano! Tem que diminuir essa porra! Ah, não! Ah, não! Quarta pra polegada, não! Professor, tem que tentar! Tem que tentar! Tem que tentar, professor! Não peida, não peida! Ele vai peidar! Ele vai peidar! Ele vai peidar! Ele vai peidar! Já peidou! Nice! Tá bom! De pertinho assim, no zoom, no zoom, vai A galera gosta de ver isso, ele é esperto, ele é esperto De novo, de novo, Kuki, vambora, vambora, Kuki, vai FUBBLE! Recuperado, meu Deus do céu, meu Deus do céu, de novo, mais um fubble Cara, Kuki, protege essa bola na hora de correr, meu filho FAKE! Kuki, FUSH DOWN! WOW! KENKUKI! Caralho, da onde que esse cara veio, meu Deus do céu, me explica Calma, gente, a gente tá ganhando ainda, não precisamos entrar em pânico Vai! Boa, McAllister, tá bom Vambora, a gente tá aqui pra jogar futebol, McAllister, a gente não tá de palhaçada, não Ai, caralho, o passe foi ruim, mas foi meio andando, né? Caralho, mané, é muito saque, mané, que isso, paisão Olha isso, cara, não dá tempo, cara, caralho Caralho, cara, que são 10 saques por jogo, cara, nessa dificuldade, bizarro Tomou uma virada, duro demais Calma, tem muito tempo, não entra em choque Vai, Kuki! Vai, Kuki! Beleza, 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 cara, beleza, cara Tem muito tempo ainda, Kuki, relaxa, a gente já virou um 34x7 Fica tranquilo, Kuki Beleza, a Kate vai tentar essa bola, se não der certo, a gente vai correr com o Kuki Calma, calma, vamos ter calma Solta a bola, cara, ele tá demorando muito, cara Eu tenho que melhorar muito esses atributos, cara, bizarro Ah, olha lá Porra, cara, é muito rápido, os caras tão vindo me sacar Não tem o que fazer, só Deus Só orar Beleza, cara Vambora, temos tempo, temos tempo Vai bater a corrida, hein, professor Professor, que é passe, mano Agora complicou Agora só o milagre Agora de fato é um milagre Ele dropou ainda Ele ainda dropou o passe Ia deixar a gente em cima da linha Bora, Kuki Nossa Não era pra eu ter saído, era pra eu ter gastado o relógio, né Nossa, agora que eu pensei nisso O tempo vai no chute Vou ficar no campo Não, não sai, não Cara, ele errou Ah Caralho, é muito saque, mano Não tem como É muito saque, mano Fica impossível de jogar É muito saque, mano Olha essa porra, mano Nem um milagre Toca Lucas Vai se fuder, Lucas Você acha que eu tô falando de sacanagem, porra Não dá pra tocar rápido, porra Tem que esperar aparecer a rota na cabeça do cara Não me irrita, porra Caralho Tô tomando dez saques pro jogo Puta que pariu, cara Porra Lucas Me perdoa Lucas Nada a ver, nada a ver Nada a ver, Lucas Nada a ver, Lucas Foi vacilo meu Foi vacilo meu Você errou? Errei Errei Ah, mano Caralho, mano 25 a 24, cara Vambora, vambora Vambora, vambora Vamos ganhar Precisamos ganhar Precisamos de um bom jogo Pra colocar nossa moral lá em cima A gente enfrentou uma boa universidade na Baylor Baylor era forte pra caralho, mano Top 20 dos Estados Unidos Vambora Dois jogos seguintes em casa, velho Dois jogos seguintes em casa, velho Cook, pelo meio Eu botei o passe protection, mano Eu botei o passe protection E aí? Vai, Cook! Boa! Tá bom, tá bom, tá bom Eram as duas da gente que a gente precisava mesmo Eu acho que essa aí foi o jogo mais difícil, né? A gente jogou contra o Hyo Station, né? Acho que contra a Baylor eu acho que foi a mais difícil Tá bom Nice, boa, cara Nice, mano Pô, muito bom Olha lá Beleza Beleza Caralho, olha o que o Cook vai fazer pra nós Nice, Cook, tá bom, tá bom Vou trazer agora pra nós, Cook, relaxa Cadê o meio? Pushdown Eu falei que ia trazer, Cook, relaxa Vai, garoto Nice, pushdown Vambora Vambora Faz, faz, faz Vai tomar no Cook, Firenze Calma, galera Calma, calma Não tá incrível Vamos conversar Vamos conversar Vamos tomar uma decisão aqui Que seja melhor para todos Vamos manter a calma Que a TCU ainda está liderando a conferência Vambora Vambora Cara, eu não queria tá traiadão Vamos Tá bom, valeu Valeu, valeu, valeu Tentei driblar e ainda não consegui Valeu, valeu Valeu, valeu Fio de gol, fio de gol Fio de gol Valeu, valeu Tomamos o fio de gol também Nice, Cook Ui Tá bom, valeu Caralho Caralho, a merda que eu ia fazer agora Pelo amor de Deus, Jota Agora foi horrível Jesus Cristo Boa Caralho, o passe foi ruim Caralho, o passe embaixo Pô, não tá conectando os passos, cara Nice Pra não perder os recebedores Era pra dar o carrinho Pelo amor de Deus, cara De novo, a mesma merda Olha isso, cara Caralho, não tem como isso, cara Caralho, mano Pelo amor de Deus, defesa Ah, ele soltou a bola Ainda bem que eu queria Nice Ai, quase Demorei pra soltar essa bola Bora, Cook Valeu, valeu Porra Ele sorriu Caralho Ele sorriu Não, gente Meu Deus Vamos embora, defesa Por favor Nice, defesa A melhor defesa do campeonato É essa, porra Confia Vai pelo meio, Macalister Nice, Macalister Vamos embora Vamos embora Improvisando mesmo, Macalister Vamos, Cook Vamos, Cook A graça A graça do bebê Nice, Cook Tá bom, tá bom, tá bom Vai, Cook Vai, Cook Não, Cook Tá bom, valeu Ai, porra Por que que eu não Tentei rápido no R1 Cara, era no R1 Mas valeu, valeu Vamos fazer 3x0 Não tem mais bomba No futebol americano, hein, galera Último quarto Vocês têm que aprender agora A queimar o relógio E a Gabriela tá certo Nice, Macalister Nice, Macalister Me salva Salva o meu bumbum, Macalister Salva o meu bumbum, Macalister Vai, Tardos Não, dá o carrinho Ah, mano Eu dei o carrinho Ah Ainda bem que recuperou Não Joguei no meu lugar And it's taken away by the defense And they desperately needed that turnover Well, they didn't let him get loose for a big return But he still made the big play And they'll take over at the 17 Vambora, defesa, por favor Nice, defesa Nice, porra Vambora, eu vou trazer o touchdown Tá pelo meio, boa, touchdown Vambora, vambora, vambora Ah, e passe no chão, cara Não é tão alto, não Nice, corrida Nice, corrida Nice, corrida A graça do menino A galera gosta de ver isso Ele é esperto Ele é esperto Nice, corrida, mano Foi embora Ele foi embora Ele pegou o corredor e foi embora, filho De novo, de novo Vai tomar no cu, Fluminense Cara, o que eu vou fazer Pra melhorar a dificuldade Eu vou dar uma olhada No Operation Sporting slide Pra aumentar esses blocking Pra melhorar esses blocking Eu não vou ficar mexendo na defesa Minha defesa é caralho Eu só quero jogar aqui Porfa, andar o play e jogar Jogar bola Errar, errar E é isso É exatamente isso que eu vou fazer Agora vamos gastar o relógio Nice, Kuki Boa, Kuki Tá bom, tá bom Caralho aí, irmão Eu vou te falar Um trabalho de quarterback É difícil pra caralho, filho Porra, tipo assim Se vocês acham que eu tô olhando Essa defesa dos caras Ah, tem dois lá atrás Se tem dois lá atrás Significa que eles vão fazer blitz Sei lá Irmão, sinceramente Se você acha que eu sei disso Eu não sei, mano Eu não conheço o time americano Tá ligado? Você tem que ir pra uma live De alguém que manja, mano Tá ligado? É simples assim, mano Beleza, cara Beleza, cara O Kuki carregou a gente Vai, Kuki Traz, traz Acabou Vamos, Kuki Tipo assim Não é uma parada de dificuldade Tá muito difícil pra caralho Eu acho que esse jogo Tá quebrado no bloco mesmo Vencemos, porra Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto